Sou o Walter, agora vai descendo com o Toyota, vamos atravessar o rio Guariba Só para vocês dar uma olhada a situação aqui É quase meio pneu que sobra E deve dar uns 20 metros a ponte O Denilson vai guiar ele E ainda ele está com uma vaca em cima Olha o tamanho do rio Para lá Para lá Para lá Para lá Para lá Mais para lá Mais para lá Mais para lá Aí, para em direita Em direita Em direita Em direita Aí Em direita Em direita Em direita Em direita Obrigado.